O projeto do Censo Demográfico está pronto e o IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está preparado para realizar a pesquisa neste ano, mas esse processo ainda depende da liberação dos recursos orçamentários no valor de R$ 2 bilhões. A informação é do novo presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. Ele não descartou, contudo, a possibilidade de o Censo ficar para 2022, uma vez que o cronograma original de preparação da pesquisa já sofreu adiamento em etapas que não puderam ser concluídas sem a definição de recursos financeiros. Eduardo Rios Neto destacou que os processos seletivos para a contratação temporária de 204 mil recenseadores e agentes censitários continuam suspensos, aguardando uma definição sobre o orçamento. Como esses profissionais vão visitar mais de 70 milhões de domicílios em todos os municípios do país, as condições sanitárias são importantes para o início da coleta dos dados, O presidente do IBGE afirmou que a evolução da cobertura da vacinação contra a Covid-19 será um importante parâmetro para o início da operação. Eduardo Rios Neto informou que foi solicitada ao governo federal a inclusão dos recenseadores e agentes censitários em algum grupo especial para a vacinação contra a Covid-19. E mesmo que eles sejam imunizados, vão fazer uso de equipamentos de proteção individual e serão treinados com protocolo de abordagem que segue parâmetros internacionais. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.